Bom, agora nós vamos falar dos casos de Covid, falar das medidas de flexibilização que aconteceu aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, inclusive, deixou a bandeira vermelha, passou para a cor laranja e para a gente saber mais detalhes de tudo isso que está acontecendo, eu converso agora com o promotor de justiça Moisés Casaroto, que faz parte do comitê de enfrentamento à Covid-19 de Três Lagoas. Bom, promotor, o senhor viu aí essa enxurrada de matérias dizendo que ainda estamos em alerta. Demais, né? A gente também está extremamente preocupado, o comitê está atento, o Ministério Público está atento, em que pese a que ter passado para a bandeira laranja ainda é muito preocupante, porque todo o Estado está acelerando, os casos estão acelerando, como houve uma diminuição das UTIs no Estado inteiro também, né? Porque o governo, quando teve a baixa dos números, acabou diminuindo o número de leitos de UTI, então é muito preocupante, porque uma vez que subiram os números, vamos ter dificuldades. Então, o comitê, o Ministério Público está muito atento e preocupado, chama a atenção da população, que nós não estamos no momento de calmaia, nós estamos no momento de risco, inclusive em Três Lagoas, porque como ao redor de nós está subindo, a gente não vai ficar aqui imune, isso vai aumentar e subir, a gente vai ter que tomar atitudes, com certeza. Agora, promotor, ontem o secretário estadual de Saúde, o senhor Geraldo Rezende, fez um pronunciamento dizendo que poderia remanejar esses doentes para alguns municípios que ainda tem leitos para oferecer. E Três Lagoas aparece nessa lista aí. É claro que não foi uma decisão, apenas uma suposição, tanto é que hoje ele já foi para Brasília tentar verbas para aumentar esses leitos. Como é que o senhor, fazendo parte do comitê, encara esse pronunciamento? Não é uma situação real e concreta neste momento, e claro que em última instância, para salvar vidas, eventualmente, mas não é uma situação tão simples, porque o deslocamento de uma pessoa com Covid, dentro de uma ambulância, com vários agentes públicos que estão para fazer é delicado, o risco do transporte, e também a própria situação, porque Três Lagoas também não está numa situação totalmente favorável. Hoje em dia não há leitos suficientes também para trazer gente de fora. Então, é uma suposição, em últimas circunstâncias, mas não é uma situação concreta e real. A gente trabalha com isso que não acontece, eles mesmos estão ampliando as UTIs e os leitos em Dourados, em Campo Grande, então essa situação não é uma situação concreta e real neste momento. É uma situação que pode vir a acontecer, mas nós vamos trabalhar de uma forma que isso não aconteça, para que consiga ficar na sua cidade, lá seja atendido. E se for aqui, aqui tem que mesmo assim aumentar. Então, se fosse o caso, não é uma realidade atual neste momento. É, como eu disse, foi apenas um pronunciamento, isso não é um fato concreto. Bom, promotor, agora deixa eu fazer uma outra pergunta, porque a Organização Mundial da Saúde, veja só, ela fez um pronunciamento pedindo para que as pessoas, que as famílias, não se reúnam neste Natal. Como é que o comitê analisa este pronunciamento? É uma situação extremamente delicada, né? E a gente vai trabalhar até, a partir da manhã, da Renan de amanhã, quais serão as medidas para o final do ano. A gente sabe que, claro, as famílias têm o direito de fazer uma comemoração, que a gente vai pedir, naturalmente, vai delimitar alguns parâmetros, né? Que não aconteça excesso. Assim como a gente fez desde a pandemia, a gente não proibiu completamente as atividades. A gente está dizendo, vamos fazer tudo com regras, com critérios, vamos utilizar números, vamos utilizar para não ter excessos, né? Diferente até dos municípios do estado, a gente mesmo aqui sem manter a fiscalização todos os finais de semana, a gente mantém o toque de recolher. Então, a gente vai tomar medidas para que realmente, se aconteçam as comemorações pequenas dentro do próprio núcleo familiar, de pessoas que já convivem, para a gente não aumentar o risco, né? Nós não podemos fazer ainda as grandes aglomerações, as festas regadas, né? Nenhum tipo de cuidado, aglomerações de bastante pessoas, como já teve em outras cidades, qualquer tipo de evento, né? Seja familiar ou até que extrapole isso, como já teve, né? A gente não pode fazer esse momento, a gente vai permitir sim, porque isso é impossível a gente proibir todas as comemorações, todo mundo tem família, todo mundo sabe, mas que essa comemoração não seja depois o motivo de uma tristeza de um familiar ir para o hospital, para o motorírio até morrer. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de não cometer excesso, fazer uma pequena festa, as famílias da família que já convive, que já tem contato, para realmente depois de janeiro e feverem nós ter um baita de um surto que pode comprometer drasticamente a nossa saúde no município. Bom, o senhor acabou até aqui respondendo um pouco, mas eu vou fazer essa pergunta novamente, porque a gente recebe diariamente esses questionamentos, falando das questões de flexibilização. Bom, reuniões com pequenos grupos da família é permitido, e por que o buffet ainda não? Na verdade, o buffet está autorizado, na verdade, tem toda uma regulamentação, quer dizer, buffet de restaurantes ou buffet para festas? Para festas e eventos. Para festas e eventos. Não tem um decreto que regulamenta, só que a própria demanda está baixa, o decreto regulamenta, né? É, distanciamento, número cheio de pessoas, tem que pedir uma alvará prévia, anunciar quantas pessoas irão, todo mundo usa o de máscara, tem uma série de critérios, né? Na verdade, está, só que na verdade o que acontece, as próprias pessoas, né? Estão retaídas em fazer um evento como esse. Existe uma organização, uma série de critérios bem rígidos para que isso aconteça, aconteça dentro de padrões necessários, né? Mas, naturalmente, a gente percebe que a própria população não está, não é o momento de fazer festas, né? Então, acaba tendo uma demanda menor. Mas existe um decreto municipal que regulamenta essas atividades, se acontecer, com regras extremamente rígidas, né? Inclusive, de alvará sanitário prévio, da viagem sanitária, do local, das pessoas que vão frequentar, né? Mas, infelizmente, a gente não está no momento de comemorações. Tá certo. Mais uma pergunta que nós recebemos aqui é o seguinte, o hotel está liberado para receber os seus hóspedes e por que as pousadas ainda não podem funcionar? Mas também não é verdadeiro. Assim como os hotéis, as pousadas também podem funcionar dentro dos critérios da vigilância sanitária, né? De ocupação, regras para a questão do café da manhã. Não há uma limitação para pousadas, não há essa pergunta. No caso de ter uma pousada aqui perto do município, com parque aquático, ela já pode também, já está liberado. Mas lá é um critério dela. É, não. Aí o parque aquático é diferente, mas a pousada está funcionando. Tanto é que ela tem até trabalhadores da usina que estão lá hospedados, né? Que usaram lá até para proteger. Mas não dá uma proibição das... O que tem, naturalmente, é uma diminuição da demanda em função do que as pessoas estão viajando menos, estão tendo menos demanda em função disso. Mas a atividade de hotel e pousada, ela pode, desde que obedecer os critérios de ocupação, de higiene, né? De cuidados na alimentação. Então, todas estão estabelecidas. O que não pode é... Ou locais que tenha, como parque aquático ou brinquedos públicos, né? Que tenham contato sequencial de pessoas, né? Que não tenham esse tipo de atividade. Mas as pousadas estão podendo trabalhar. Tá certo, tá respondido aí. Agora, nessa época do final de ano, as pessoas gostam muito, principalmente aqui, alugar rancho, casas com piscinas, até mesmo para aproveitar aí essa semana de recesso do Natal e do Ano Novo e também fugir do calorão. Isso pode também? É, dentro de uma normalidade, dentro de uma família, vai ser estabelecido também critérios, né? O comitê deve, nessa quinta, tem mais uma reunião antes do final do ano, estabelecer alguns critérios. Mas, naturalmente, o aluguel... Uma família que vive na cidade, já convive juntamente, nada impede ela também, no rancho, ficar a mesma família. Isso não é um problema, né? O problema é quando faz uma festa, uma aglomeração de ou várias famílias, de várias pessoas, num local só. Agora, uma família que vive na cidade, naturalmente, já convive, esse grupo familiar, ele vai para o rancho, fica na casa, isso só mudou o endereço, né? O que não pode é alugar um rancho para fazer uma comemoração coletiva, uma aglomeração de pessoas, com música, tudo liberado, sem controle de pessoas, isso não pode. Mas, agora, a pequena, digamos, a comemoração de pessoas e famílias que já convivem, naturalmente, vai poder, né? Na verdade, é o bom senso, né? Se você já tem um grupo familiar ali de 10, 5 pessoas, 15 pessoas que já estão convivendo, você ali pode, realmente, se reunir para fazer as festividades. O que não pode é o Israel promover uma festa para 5 mil pessoas, 500 pessoas, e aí tem lucro. Esse aí não pode, infelizmente, porque a gente não sabe de onde essas pessoas estão vindo, né? Bom, vamos lá, mais outra pergunta agora, promotor. Esportes coletivos, como futebol, voleibol, foram liberados. E por que as artes marciais não podem ainda? Por causa do nível de contato, né? Os outros esportes coletivos, normalmente, o ar livre, que tem um contato menor, então, existe um... Há contato, mas muito menor. As artes marciais de contato é muito intenso, né? Que as pessoas ficam, literalmente, agarradas, né? Muito de contato físico, muito intenso, e a todo momento, elas foram ainda proibidas. Lá em São Paulo, parece que tem algumas academias que estão liberando o atleta treinar com aquele atleta fixo, já. Será que seria o caso, também, de estudar essa possibilidade aqui? Porque, assim, o atleta fixo é aquele que já tem aquele convívio diariamente pra manter o treinamento. Será que essa possibilidade poderia ser adotada aqui em Três Lagos? Não foi estudada essa possibilidade, não veio um plano de biostrugem nesse sentido. Na verdade, nesse momento, ainda foi... não tá liberado. Essa situação até não chegou ao comitê ainda. Então, o que tem, na verdade, é que a academia pode o treinamento funcionar. Então, não tá proibido completamente a atividade física. A gente tá tentando, porque é uma questão de saúde pública também, as pessoas se exercitar. Então, por exemplo, nas academias, o funcional pode fazer, né? O que a gente tá evitando é aquele contato físico mais intenso. Porque em todos esses locais, onde tem, eventualmente, até competições, todo mundo submete aos testes antes, durante e depois, né? Existe uma série de controles que não dá na atividade amadora. As pessoas, em cada academia que faz arte marcial, não vai ter capacidade de fazer teste em todas as pessoas que vão ir, com antecedência, cuidar pra que não aconteça. Então, a ideia é que realmente faça exercício físico, mas que evite esse esporte de maior contato, né? Porque realmente o risco aumenta. Isso é uma questão técnica, né? Que o pessoal que estuda essa matéria e os técnicos acabam indicando a não ocorrência desse tipo de atividade. Bom, Campo Grande já está em alerta aí. Todo mundo tá falando da segunda onda. Na verdade, não é uma segunda onda, porque a Covid não foi embora. Simplesmente, eles estão sofrendo aí o reflexo das semanas que antecederam aí as eleições, onde por lá eles liberaram praticamente tudo. Até que ponto, promotor, essa situação lá em Campo Grande pode interferir aqui em Três Lagoas? É, se aqui também aumentar os números, né? Claro, diferente de Campo Grande, como você bem falou, e outras cidades que, eventualmente, não só liberaram tudo, como não fiscalizaram, né? Acabaram deixando as coisas acontecerem naturalmente, né? Campo Grande mesmo teve um evento lá gigantesco, né? Com a própria atuação do Poder Público aqui, de forma diferente, com a colaboração dos empresários, da população, da imprensa, que tem desde o início colaborado muito, noticiando, dizendo das proibições, né? Pedindo. Existe um controle maior. A gente nunca largou as fiscalizações. Então, todo final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, ocorrem as fiscalizações. A gente não deixou desde março, né? Estamos atuando, estamos atentos. Se precisar, a gente vai endurecer. Então, diferente de outros municípios, Teres Lagoas tem, com a colaboração de todo mundo, mantido um rigor mínimo. Então, a gente vai precisar apertar ou diminuir de acordo com a situação. Então, mesmo nas eleições também, ocorreu aqui razoavelmente, teve fatos que não deviam ter acontecido, aconteceu. Mas, dentro de uma normalidade, a gente conseguiu controlar razoavelmente. Então, a gente vai continuar atentos, fiscalizando, para que isso realmente não aconteça com a comissão em Campo Grande. Não vamos desmobilizar a população, o poder público, a segurança pública, para que realmente nós não temos algum final de ano com muitos casos, né? Ou com casos explodindo. E também, para o final do ano, não ser o motivo para depois explodir em janeiro ou fevereiro. Então, nós temos que trabalhar até para as coisas funcionarem, porque todo mundo quer seu emprego. Então, a gente tem que todo mundo evitar o excesso. Se todo mundo colaborar, fazer a sua parte, evitar os excessos. Claro que vai acontecer um caso aqui, um caso ali, vai ter. Mas, se a gente não fizer grandes eventos, né? Grandes aglomerações, a gente vai realmente não ter esse problema. Agora, se começar a não ter esse cuidado, a gente vai sofrer a mesma coisa como o Campo Grande. Para finalizar aqui a nossa entrevista aqui, até o senhor tocou num ponto aí da imprensa, da promotoria, e o que chama mais atenção realmente são as fake news. Porque começa já... A gente sabe que você aí, do outro lado, o ouvinte, o telespectador, o internauta, está cansado desta pandemia. Assim como nós também já estamos cansados de todos os dias ter que sempre falar dessa mesma situação. E aí, começa a surgir fake news dizendo que é uma doença manipulada por órgão tal, que é uma doença manipulada por partido tal. E a gente vê aí os países de primeiro mundo em busca de uma vacina. Como é que o senhor analisa tudo isso aí? Não, isso com certeza é uma fake news enorme. Basta que, se alguém tiver dúvida, né? Hoje nós temos em Três Lagoas 14 pessoas hospitalizadas, seis em UTI. Então, se alguém tiver dúvida, é só a gente dar UTI, dar uma olhadinha lá, né? Como várias pessoas da saúde fazem. Então, as pessoas, às vezes, falam sem saber. E a gente sente já pelas famílias. Várias famílias perderam seus entes queridos. Essas são as provas mais vivas e duras que a gente tem para lamentar. Pessoas que estão internadas até hoje. Então, o mundo inteiro corretário de vacinas, né? Então, não tem por que a gente imaginar que é uma doença manipulada. Eu não queria estar fazendo isso. Você também não. Todo mundo está extremamente cansado. Mas a gente está protegendo vidas. A gente não pode abandonar o controle porque não temos uma vacina segura ainda. Nós não temos ainda um tratamento e as pessoas estão morrendo e as pessoas estão sendo hospitalizadas. Quem tiver qualquer dúvida é só ir no hospital. Se tiver coragem de entrar lá e ver com seus próprios olhos as pessoas. Hoje nós temos seis pessoas em Três Lagoas em UTIs. E, naturalmente, consequentemente, seis famílias sofrendo com isso. Mais os amigos. Então, as pessoas começam a ter... A gente sabe, sempre tem uma pessoa próxima que teve, né? Que passou com poucos sintomas ou mais sintomas. Quem vai para o hospital vai para a UTI é muito drástico. Isso é real. Isso não é mentira. Quem tiver qualquer dúvida pode ir marcar e tiver coragem ir lá para o hospital. E pergunto para o promotor, para o médico, se aquela Covid foi implantada pelo Ministério Público, se foi implantada pela emissora tal, ou se foi o político tal que colocou a Covid, né? Infelizmente, esse vício veio da China, né? Contaminou o mundo inteiro. Não tem A, não tem B, ele não respeita a fronteira, ele não respeita a cor, partido, não respeita nada. Todo mundo está na mesma luta, no mesmo barco, sofrendo com a mesma situação. Todo mundo o que quer é que isso aí diminua, que a gente consiga uma vacina, que isso tenha uma solução. Isso aí, a gente devia se unir em torno disso. Não dividir. Um fala um A, outro fala B. Todo mundo tem que caminhar para o mesmo sentido. Aqui em Três Lagoas teve uma coisa boa, realmente. Quem pede ter, eventualmente, disputas, uma coisa boa. A saúde, realmente, todo mundo se uniu. Todo mundo foi mais unido, né? A gente percebeu os empaisários, a população, o poder público. Até passamos por um processo eleitoral, mas também tivemos muito problema todos os políticos. Inclusive, diminuíram os atos de aglomeração, né? Então, assim, felizmente, Três Lagoas sempre deu um bom exemplo. A gente não pode perder isso agora. Isso que a gente conquistou é difícil conquistar. Agora é mais difícil ainda manter, para que a gente não venha caindo agora. Não importa se é segundo ou não, a continuidade a gente baixou e agora voltar a subir. A gente não pode ter uma subida alta, rápida, em muito número de casos, para a gente não ocupar todos os nossos leitos do hospital. E, realmente, Três Lagoas está de parabéns, porque a gente anda aí pela cidade, a gente vê que o comércio disponibilizou o álcool gratuitamente. Esses dias, inclusive, eu saí de casa de bicicleta, cheguei no comércio e tinha esquecido a minha máscara. A senhora do comércio prontamente me doou uma máscara. Ou seja, realmente, é esse o caminho mesmo. Porque eu sou humano, assim como qualquer um de vocês, e também a gente esquece a máscara. Mas a gente tem que sempre lembrar que, se for sair, tem que levar a máscara. Então, parabéns ao comércio de Três Lagoas. Parabéns à população de Três Lagoas. Como o próprio promotor disse, agora é a hora de manter o pulso firme contra essa doença. Promotor, muito obrigado por ter vindo aqui até o RC Notícia, participado e trocado um pouco de ideia, porque é importante, realmente, a gente confrontar aí essas perguntas para que haja um esclarecimento para a população. Eu que agradeço essa oportunidade, realmente, essa informação qualificada aqui, né? Porque, diferente das fake news, os órgãos de imprensa, como o de vocês, do grupo, transmitem essas informações com segurança, com qualidade, esclarecem a população. Esses são, que eu sempre digo à população, vão para as fontes que vocês sempre conhecem, que estão há anos informando vocês. Esses, eventualmente, passaram informação errada, eles vão corrigir, vão no outro dia fazer a resposta certa. Então, confie-se nos órgãos de imprensa locais que estão aqui, sempre ao seu lado, informando você com essa qualidade. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo espaço.